E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aí a Honda NXR Bross 150 2012, essa aqui por R$700,00, é uma tia super conservada, tanque prata, carenagem vermelha, originalzinho da Honda também, inclusive esse modelo, 55 mil quilômetros dessa daqui, uma tia super conservada, bem revisadinha e tal, motor inclusive, numeração toda original, não foi trocado, essa modelo aqui é injetada, KS, beleza, banquinho, cor vermelha, também com estampinha aqui da Honda, beleza, algumas eu não cheguei a trocar essa borrachinha aqui ainda, tá meio desgastadinha, mas pode vir aqui que eu troco na hora aí pra vocês forem levar, beleza, tem borrachinha nova aí também, troco a medida que a pessoa quiser e algum outro modelo também, dependendo das vezes eu tenho, ganha também uma caixinha, baúzinho, mais as ferragens pra instalação, se quiser já tem instalação pra pessoa, mas se quiser levar assim também, a pessoa que escolhe, beleza, matinha super conservadinha e tal, bonita mesmo, beleza, já vai na placa Mercosul aí, só aí no cartório transferir, 2021, tu quitado, beleza, vou virar ela aí, já mostro pro lado aí pra vocês, bom, tá aí o outro lado, bonita bota aí pessoal, cor vermelha, chama mesmo, matinha bem conservadinha, econometragem original aqui, o painelzinho dela original inclusive, beleza, tá, vou deixar mais umas fotos aí pra vocês também, é, mas caso tiver alguma dúvida, quiser que eu ligue ela, mostrar ela funcionando e tal, que é bastante moto que eu tô tirando foto aqui hoje, aqui também, acaba não dando tempo de ligar uma por uma, também, senão o vídeo acaba ficando meio longo e tal, né, é, mas se quiser alguma coisa mais, mais algum detalhe, manda uma mensagem aí no WhatsApp e tal, manda algum e-mail, alguma coisa assim, nós damos um jeito de conseguir aí, mandamos pra vocês, beleza, lembrando, ganha a caixinha, é, moto 2012, 700 essa aqui, documentação toda quitada, só aí no cartório transferir, beleza, não chego a fazer procuração, coisa assim e tal, tem que, tem que transferir mesmo, tá no meu nome, recebo em branco, só aí pro cartório e boa, beleza, galera, tá aí a motinha, segue as fotos agora. E aí 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 Obrigado.